Eu tenho aqui, opa, eu tenho aqui Não, não Acho que Pode ser assim Tá Não, não, pode ser assim Ok Eu não vou matar as maduras Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, isso. E... Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Agora estão lá as tartarugas. Muitos peixinhos. Agora está bom. Agora está bom demais. Tem uma até aqui. Eu vou deixar ela. Agora sim. Ainda me convidam comigo Fazer uma festa aqui de comemoração Eu tenho até uma festa aqui de comemoração Eu tenho que deixar os meus peixinhos também nadarem lá Tenho mesmo que deixar Eu tenho uma coisinha Não deu certo nada que eu queria Tá Ai Não, acho que comemoração de madeira seria bem melhor Peraí, deixa eu tentar Peraí, o que? Já tá noite Já está noite E as tartarugas estão indo embora Não sei pra onde Será que elas vão Botar os ovos Não sabemos Até Blá, blá Eu vou ter que dormir, né? Ai Opa Um... Música 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 Obrigado.